Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui, aqui fala o Bugado, e hoje eu estou aqui pra vocês mais um vídeozinho, meus queridos, aqui de Pokémon CG Live, beleza? Nesse vídeo aqui, meus queridos, eu vou mostrar pra vocês o deck do William Azevedo, que ganhou, né, o regional de Curitiba, lá da Copag, aqui no Brasil, beleza? E ele utilizou um deck de Charizard GX, só que um pouco diferente, sem o nosso querido e amado Arceus no deck, e o deck roda muito bem, então eu vou mostrar ele pra vocês aqui, deck de Charizard GX dele, beleza? Antes de parar, eu quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, balanço o sininho aí embaixo pra não estar perdendo nenhum conteúdo, beleza? Palmas, meus queridos, um recadinho rápido aqui pra vocês, Bugadinho agora tá sendo patrocinado, beleza? E caso você queira comprar produto Pokémon, Nintendo Switch, cartas Pokémon, né, aqui de Pokémon CG, confere lá Cinnabar Island Store, nova lojazinha que tá patrocinando o Bugado, beleza? Vou deixar o linkzinho aqui pra vocês na descrição, beleza? Inclusive, se você usar o cupom BUGADIN, beleza, você vai ter 5% de desconto em todos os produtos da loja, beleza? Além de que você ajuda o Bugadinho, que o Bugadinho vai ganhar uma comissão também, mas você vai ter desconto nos seus produtos lá, beleza? Confere lá, vou deixar o link na descrição, vou deixar também o cupom do Bugadinho na descrição, confere lá produtos maravilhosos e também preço top aí pra você, beleza? Confere lá que você vai gostar, Cinnabar Island Store Então agora sem mais de longa, meus queridos, bora pro vídeo Tá, meus queridos, tamo aqui com um deck aqui na tela pra vocês, tá? Eu tô aqui com um deckzinho do Will aqui de Charizard GX, tá? Uma pequena mudança que a gente fez aqui nesse deck aqui, foi bem simples, tá? A gente só trocou o Charmander, que era aquele Charmander de 60 de HP, né? Pra esse Charmander aqui agora, porque lançou a coleção 151, tá? E agora você consegue usar o Charmander, que é até melhor, porque ele tem HP maior, então o Sabeline não consegue derrotar dois Charmanders no banco, tá? Mas é a única mudança que a gente fez nesse deck aqui, bom que você já dá um upgrade no deck aí e bota esses Charmander aqui, que é até melhor pra vocês, beleza? Mas tamo aqui com esse Charmander aqui, beleza? E aí a gente já pode o mais rápido possível evoluir pra Charizard GX, beleza? Com o nosso Doce Raro, porque o deck basicamente consiste no Charizard GX, que ele tem um HP bem alto, ele é tipo Dark, e ele tem o seguinte efeito, tá? É quando você evolui, um Charmeleon pra Charizard, ou um Charmander para Charizard com o Doce Raro, ele puxa duas energias básicas de fogo e liga em qualquer Pokémon. Você pode botar nele, pode distribuir em outros Pokémons, você pode distribuir como você bem entender, tá? E ele tem um ataque que dá 180 de dano, mais 30 pontos de dano pra cada Premium que o oponente pegou. Ou seja, se o oponente tiver com uma Premium, ele bate 330, se ele tiver com duas, ele bate 300, né? Então ele bate bem forte o Charizard, tá? A gente colocou um Charmeleon pra caso o Doce Raro demore a vir, né? Então o Charmeleon tá aqui pra gente tá podendo evoluir um pouquinho mais demorado aí sem o Doce Raro, caso demore o Doce Raro a vir, tá? A gente tá aqui com o Charizard adiante, né? Por causa da habilidade dele, que o Charizard adiante, se pra cada Premium que o oponente pegou, você diminui um custo, né? Do ataque dele. Então se o oponente tiver uma Premium, você já consegue bater sem precisar ligar a energia. Se ele tiver duas Premiums, você liga uma energia e ele já bate 250, mas ele dá o dano e não consegue bater no próximo turno. Beleza? A gente tá aqui também com o Entei, tá? A Entei tem a habilidade de você poder puxar uma carta uma vez por turno, beleza? E também tem o ataque dele aqui, que você bate 20 pontos, mais 20 pra cada Pokémon no banco do seu oponente, beleza? A gente tá aqui também com o Lumínion V, tá? O Lumínion tem a habilidade de quando você coloca o Lumínion da sua mão para o banco, você pode puxar qualquer apoiador do seu deck adicionado na sua mão. Lembrando que o Lumínion, se você usar a Nest Ball, no caso a bola Ninho, você perde o efeito dele, e quando você vem no primeiro turno e bota ele com o Pokémon ativo, né? Ele perde o efeito dele. Então, basicamente, você tem que usar ele da sua mão para o banco, pra aí sim usar o efeito dele. Beleza? A gente tá aqui também com o Manaf, o Manaf tá aqui pra proteger o nosso banco, beleza? De tomar dano. Lembrando que Sabelie e Cresselia dão dano nele normalmente, porque não é dano, é contador de dano, então ele ainda recebe dano desses dois Pokémons. Mas de qualquer outro tipo de dano, ele não vai tomar também. Lembrando que o Charizard tá terassalizado, ele também não toma dano no banco, tá? Por causa que todo terassalizado... Atualmente no jogo, todo Pokémon terassalizado tem essa habilidade, ó. Este Pokémon estiver no seu banco, prevendo todo dano causado a este Pokémon por ataques seus e do seu oponente, tá? Uma habilidade que muitas pessoas não sabem, mas todo Pokémon terassalizado por enquanto. Todos que existem no jogo têm essa habilidade, beleza? E a gente tá aqui com o Mew, tá? O Mew com a habilidade dele que você vai olhar seis cartas no topo do seu deck. Se você achar um item, você pega e adiciona ele na sua mão, tá? Se tiver três itens, você escolhe um e adiciona a sua mão, beleza? A gente tá aqui por isso. A gente tá aqui com o Pidgey. O Pidgey a gente geralmente evolui ele pra Pidgey o TX com o Doce Raro, tá? E ele tem a habilidade de busca rápida. Você escolhe qualquer carta do seu deck uma vez por turno e adiciona a sua mão. Então essa habilidade você pode usar todo o turno seu. Você pega a carta que você quiser e adiciona a sua mão. Isso ajuda você... O deck ia ficar até mais consistente, que às vezes você busca a carta que você precisa pra tá vencendo a partida, tá? E a gente tá aqui com uma coisa curiosa que é o Mawile, tá? O Mawile ele tá aqui principalmente pra Lugia e Gardevoir, porque eles não tem tanto Switch pra tá trocando, por causa do primeiro ataque dele, que é a Armadilha Tentadora. Que você pode ligar o Manejito de Fogo nele pra tá batendo sem problema nenhum. E ele vai bater no oponente, né? E o oponente no próximo turno, ele vai tomar 90 pontos de dano a mais e o Pokémon do oponente não pode recuar. Lembrando, se o cara usar Switch, que no caso é a substituição, ou usar a corda e trocar aquele Pokémon e voltar o Pokémon de novo, esse efeito já não funciona, beleza? Agora, se você atacar e o próximo turnê não trocar o Pokémon dele com Switch nem com corda e você botar outro Pokémon, você vai dar 90 dano a mais no Pokémon dele, beleza? Ele tá aqui basicamente pra Gardevoir e Lugia o Mawile aqui, basicamente. Ou alguma outra situação que você queira usar ele, beleza? A gente tá aqui também com o Aspirador Perdido, a gente tá aqui com dois, tá? Você pega uma carta da sua mão, bane ela pra Lost Zone, né? E aí você escolhe uma carta do oponente de item ou estádio e bane do jogo também, beleza? Basicamente isso. Lembrando que a carta que você descartar, ela não vai pra zona de descarte. Ela vai ser banida pra Lost Zone, então ela vai ser perdida pra sempre. Então tome cuidado quando você for escolher a carta, tá? Esse aqui com dois, tá? A gente tá aqui com duas bolaninhas. Você vai trazer um Pokémon básico para o seu banco, beleza? Qualquer Pokémon básico. A gente tá aqui com Corda de Fuga e Escape Rope, tá? Você e o seu oponente trocam o Pokémon ativo para um Pokémon do seu banco, ok? A gente tá aqui com o Doce Raro. Como eu falei, ele pula um estágio de evolução. No caso, se você tá com o Charmander e você usa o Doce Raro, você pode pular para o Charizard sem evoluir pra Charmele ou antes, ok? Basicamente é isso que ele faz. Lembrando que o Pokémon da evolução tem que estar na sua mão, ok? Passive, lembrando que o Passive só pode ser usado no primeiro turno, tá? Você pode trazer dois Pokémons básicos do seu baralho para o seu banco, ok? A gente tá aqui com a Super Vara. Você pode reciclar as cartas da sua zona de descarte para o seu deck. No caso, você volta três energias ou Pokémons básicos, né? Sendo eles três. Você escolhe três deles e volta para o seu deck e embaralha novamente, beleza? A gente tá aqui também com outra bola. Você descarta duas cartas da sua mão e saca qualquer Pokémon do seu deck que adiciona a sua mão. Lembrando que o Passive, depois do primeiro turno, ele não vale mais. Então ele é ótimo pra estar descartando com a outra bola, beleza? A gente tá aqui com duas cidades perdidas, tá? Você bota o estágio. Quando você derrota um Pokémon do oponente, no caso, nocauteia ele, ele vai ser para a Lost Zone, não vai para a zona de descarte. Então o Pokémon é banido para sempre, beleza? A gente tá aqui também com o Arven, tá? O Arven ele vai pegar uma ferramenta e um item adicionado na sua mão, beleza? O Arven tá aqui muito pra pegar o Doce Raro, porque ele busca muito fácil o Doce Raro. Mas também o Arven tá aqui porque ele busca tanto a Pedra Selada da Floresta, que você pode equipar tanto no Entei quanto no Lumínio, tá? A Pedra Selada tem a habilidade de usar o Poder Viasso e você escolhe qualquer Pokémon... Não, perdão. Você escolhe qualquer carta do deck e adiciona na sua mão. Esse é o Poder Viasro da Pedra Selada, beleza? E também o Arven também pega o Cinturão da Escolha, que se você equipar no seu Pokémon, ele vai dar 30 pontos de dano a mais se você bater num Pokémon V do oponente, beleza? Seja V, Viasro, enfim, vai dar 30 pontos de dano a mais, beleza? A gente também tá aqui com a Kisera. A Kisera você e o seu oponente vai embaralhar a sua mão, botar no fundo do deck e puxar o mesmo tanto de cartas de acordo com o tanto de prêmios que você tiver. Se você tiver 6, você vai puxar 6. Se o oponente tiver 6, ele puxa 6. Se tiver 4, você puxa 4. E por aí vai. Embaralha a mão, bota o deck e puxa o tanto de cartas de acordo com o tanto de prêmios que você tiver. E o oponente também, beleza? Ordershifio é o boss. Você e o seu oponente, você pode ativar essa carta... Buguei. Você vai ativar essa carta, você vai trocar o Pokémon ativo do oponente pra um Pokémon do banco dele, tá? Você pode estar fazendo a sua escolha, lembrando, você escolhe o Pokémon que o oponente vai puxar do banco pra frente, tá? Com o Pokémon ativo. Você pode estar fazendo isso tanto pra atrapalhar a jogada do oponente ou pra puxar o Pokémon que você quer bater e finalizar ele, beleza? A gente tá aqui com a Penélope por causa do efeito dela. Você vai colocar um dos seus Pokémons básicos e todas as cartas ligadas a ele na sua mão. Você pode estar fazendo isso com o Lumínion, que aí você pode usar o Lumínion mais de uma vez, por exemplo. Ou com o Entei, caso ele esteja com algum dano, alguma coisa nesse sentido também, beleza? A gente tá aqui com a pesquisa de professor. Você vai descartar toda a sua mão e puxar 7 novas cartas, beleza? A gente tá aqui... O cinturão, no caso, já falei, né? E a gente tá aqui com oito energias de fuego, beleza? Basicamente, esse aqui é o deck do campeão regional lá de Curitiba. Bora mostrar agora pra vocês, na prática, como esse deck funciona. Bora! Vamos lá pro primeiro duelo do vídeo. Vamos ver o que a gente consegue enfrentar aqui na ranqueada. Lembrando, livezinhos do Bugado, lá na roxinha. Link sempre na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser também ver todas as redes sociais do Bugado, também todos os links estão na descrição do vídeo. Eu vou escolher cara, que sempre dá cara. Viu? Falei que sempre dá cara. Instagram, Discord e Facebook do Bugado sempre na descrição do vídeo, beleza? Lembrando todo mundo, livezinhos do Bugado, dá uma da tarde até as 9 horas. Confere lá, o link tá na descrição, tá? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, dependendo do horário, eu esteja fazendo live neste momento, tá? É lá que a gente testa os decks, brinca, se diverte, troca uma ideia, enfim. Aguardo vocês lá, beleza? Vamos lá, vamos começar com... a mão veio gostosinha dessa vez. Com Lost Box, ok. Deck de Lost Box. Vamos tentar ficar na frente do deck. E tentar vencê-lo. Ele começa, né? Não é eu que começo, então vai lá. Saca, saca, banhe dele, né? Bolaninho vai trazer outro Conf. Outro Conf. Vai trocar, botar o Conf e saca, saca, banhe. Que delícia. Eu podia puxar uma energia agora, né? Porque... Ajudaria muito. Não, puxei outro Charmander. Ok. Tá, vou usar o Arven. Esse é o meu primeiro turno? É, não é? Eu vou usar a corda mesmo. Puxar uma cordinha e puxar... Uma pedra. Porque aqui a corda eu vou botar o Mil na frente, que é melhor. Depois eu, na próxima, eu tenho o Arven, eu pego o Doce Raro. Vou usar a habilidade do Mil. Beleza. Pass e Vip. Que é meu primeiro turno, né? Então, Pass e Vip funciona. Aqui a gente traz... Deixa eu ver, tem dois Charmanders já. Um PJ. E um Manaf, caso ele venha com o Greninja. Acho que não, ainda não. Eu vou trazer... O Charmande, é isso. Vou deixar o Campo assim. Não tem como evoluir, não tem como fazer muita coisa, então... Eu vou só passar o turno. Não tem Energia também, né? Se ele botar o Campo... Né? Quebra a gente um pouquinho. Um pouquinho. Colheita Feliz lá. Ô, Colheita Feliz. Eu sempre falo Colheita Feliz. Colheita de Flores. Saca, saca, Bande. Vamos lá. Energia, vai recuar. Outro Conf. Nossa, a mão dele não tá tão boa assim, porque... Eu não vi ele botando outros... Outros Pokémon aí no campo. Só tem essas Conf. Acho que ele tá sem Corys, né? Chuto eu, né? Ah! Nossa, a mão dele tá tão ruim assim. Outro Tra Bola. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o Arven, como eu falei pra vocês. Pra pegar o Doce Raro. Só que aqui a gente pega... Cinturão? Vamos pegar outra Pedra Selada. Que aí a gente descarta uma. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou usar... Descartar uma Pedra. E descartar... O Boss, que eu não preciso. Vou trazer um Charizard. Vou evoluir um Charizard aqui. Aqui eu uso o efeito do Charizard. Vou ligar duas Energias Douradas nele. E vou ligar... Uma Energia no 1000. Beleza? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar. Não vou fazer isso nesse turn ainda. Num próximo, talvez. Vou botar o Charizard na frente. E vou bater no Conf. Eu vou guardar esse Iluminium pra depois... Não vou me precipitar e gastar as cartas ainda. E vou puxar. Não é possível que a gente vai ganhar do Lost Box assim. O cara não tem nenhum outro Pokémon pra botar no banco, cara. Se a gente derrotar esse Conf, já era. Ele tem que dar um jeito de sacar algum Pokémon. Senão ele vai quitar, porque... Colheita Feliz. Agora eu vou chamar de Colheita Feliz. Toda hora eu erro. Eu falo, lembro. Colheita meu cérebro automaticamente e bota Feliz na frente. Tá, ele banha um Haikou. Outro Conf, ok. Carrinho vai trocar o outro Conf. Vai sacar, sacar, banho de novo. Dragonite. Roy. Ele já tem sete cartas banidas. Seis. Então ele não consegue... Bola pesada. Olha o Greninja ali. Ele consegue bater de Greninja. Vou ter que ver se eu trago o Manaf também, né? Porque senão... Ele vai bater em todo mundo ali atrás. E eu tô ferrado. Apesar que ele não tenha... Não pode usar o Portão da Miragem, né? A não ser que ele puxe o Chorus. Aí ele consegue. Apesar que ele usou o Roy, né? Então ele não pode usar Chorus. Passou o turno, né? Não é... Não tá sendo um match bom pra ele. Confesso. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Descer o Lumínio. Usar o efeito dele. Pra puxar... Agora eu não sei se eu puxo uma pesquisa. Acho que eu vou puxar uma pesquisa. Ok. Vou ligar aqui... A pedra é nele. Vou descartar um PJ. Pegar o Pidgeot aqui, ó. Aqui com a pedra eu pego o Doce Raro. Doce Raro. Cadê? 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 Doce Raro. Ok. Aqui eu evoluo já o PJ pra Pidgeot. Eu acho que antes de usar a pesquisa... Eu poderia puxar o Greninja dele... Pra ele não bater nos meus Pokémons. Porque eu só dou 210... Não, eu dou 180 ainda. Então eu não derroto o Dragonite. Mas vamos fazer isso. Apesar que eu já descartei um boss já, né? Eu já descartei um boss já. É, eu vou ter que fazer isso porque se não... Ele vai usar o Greninja, eu tô sentindo, pra bater nos meus bichos lá atrás, cara. E isso não vai ser legal. Eu tenho outro boss aqui, então tô safe. Achei que eu tinha menos. Então vamos lá. Puxar o Greninja. E bater no Greninja. Adeus, Greninja. Então menos duas coisas aqui. Eu acho que a mão dele veio muito ruim. Ou as cartas prisou que ele precisava, porque... Olha lá, outro Charizard. Já dá pra eu evoluir mais um no próximo turno. E hoje eu vou estar com dois Charizard. Realmente esse deck, ele é muito rápido, cara. Por causa do Pidiot, tá? Acreditei que naquele outro turno, se eu tivesse feito o Pidiot antes, eu já deixaria o deck até mais rápido, inclusive. Porque você buscando o que você quiser é muito bom. Bola new. Caraca, ele voltou o Greninja com Super Vara e trouxe o Greninja de volta. Que delícia. Bom, agora ele vai poder usar o Portão da Miragem. Corris. Eita, agora é delícia. Agora o cara vai puxar até a mãe. E vai conseguir combar a vontade aqui. Ele vai botar o Greninja e bater nos meus dois Charmand. Eu sinto que ele vai fazer exatamente isso. Poké parada. Nada. Será que ele tá sem o Portão da Miragem? Super Vara. Voltou algumas paradas. Mano, o Maldão tá tão ruim assim. Não, o Portão da Miragem. Ok. Ele vai bater de Greninja. Ou ele vai bater de... Eu acho que ele vai bater de Greninja, que ele leva dois Charmander. Não? Vai bater de Dragonite mesmo. Ok, ele preferiu não bater de... Vai bater de Dragonite mesmo. Então, tá. Vai dar 250. E é isso. Mata meu Charizard? Charizard. Não mata o Charizard, mas... Mas tá bom, né? Cara, eu não vou usar Poké parada, porque pra mim nunca funciona Poké parada. Eu vou só buscar aqui um Doce Raro. Porque eu quero. Aqui eu vou deixar ele levar esse Charizard aí. E já vou deixar outro pronto aqui. Então, tamo aí outro Charizard. Ou a gente pode até recuar, né? E... É, a gente pode até recuar. Fica até melhor. Vou ligar dois aqui. E... Eu poderia ligar nele, né? Mas eu vou ligar nesse. Aqui eu vou... Dou só 180, né? Mas não tem problema. Não, vou recuar. Bota o outro na frente. Vou usar a pesquisa. Vou descartar minha mão. Beleza. Vou ligar o cinturão aqui. O triste é que eu ainda não derroto, né? Do 210. Quase eu mato. Se ele tivesse derrotado algum Pokémon meu já... Com um tapinha aqui eu já levava ele. Mas... Vamos lá. 210 aqui no Charizard do Dragonite. Já levamos o Dragonite aqui. E a gente já fica com daninho nele. Só vai... Boss. Ok. Ele vai puxar... Puxou o Lumínion? Caraca, o bicho puxou o Lumínion. Ok. Deve ter outro Boss na mão, então. Chuto eu, né? Tá. Porque eu tenho que levar esse Dragonite também rápido. Senão ele me lasca. Então a gente já levou um. Vai puxar dois. Vou botar o outro Charizard aqui na frente. Porque ele já consegue bater no bicho. Eu vou botar o Manaf ali embaixo. Né? Que aí já protege do Greninja. Então o Greninja não bate. Vou trocar o Lost Seed pra eu poder banir esse Dragonite dele. E vou dar uma Kisera aqui, ó. Que eu embaralho a mão dele também que tá com seis cartas. E faço ele ficar com menos cartas. E provavelmente... Não o que ele precisa, basicamente, né? Hum... Cara... Um é que eu não precisa... Eu vou pegar o seguinte. Eu vou usar... Pidiot. Eu vou puxar aqui. Uma Super Vara aqui sim. Pra no próximo turno eu fazer uma gambiarrinha aqui. E vou bater aqui nesse Dragonite. E esse Dragonite vai ser banido. Pra cada meu campo, né? Ele vai ser banido e as energias... Vai de base. E basicamente... Basicamente eu botei o Manaf ali. Então ele não consegue... É... Como eu posso dizer... Bater nos meus pokémons do banco com... Só com o Sableye, né? Com o Greninja ele não consegue. Beleza? Vai fazer Saka Saka Bunny agora. Beleza. Sableye. Como eu falei. Sableye ele consegue levar aquele Charizard ali, né? Ele vai ligar no Greninja. Ele vai querer levar o Sableye então. Corda. Ok. Ele vai querer levar... O... O Charizard ali é 120. Ele mata? Mata. Ou ele vai querer levar o Manaf pra bater de Greninja. Eu chuto, né? Não. Ele vai levar o 1.000 primeiro. Ok. Não sei se foi uma boa escolha dele, né? Porque... Ele não vence batendo 2 em 2. Se ele bater 120 ele... Pera. Deixa eu fazer as contas aqui. Se ele bater 10 aqui, leva. E 110 ele leva aqui? Leva, né? Aqui basta menos que 100, né? Pra ele levar esse Charizard. E ele puxa 3 parada, né? E aí ele pode bater de Greninja. Eu acho que aqui pode ser que eu tenha perdido, hein? Vamos evoluir ali o Charizard. O ruim é que a gente não tem tanta energia, né? Cara, o bicho deixou exatamente o tanto de... Como é que fala? De coisa pra me derrotar. Porque ele vai bater ali atrás. Mesmo que ele não bata... Ele bate sempre lá e pode bater de Greninja. É, mas eu vou ter que derrotar o bicho dele ali. Não tem nem como. Não tem nem o que dizer ou o que fazer, basicamente. É verdade. Pera. Pidiot. A Penelope, ela busca o Manaf, não busca? Eu acho que ela busca o Manaf, volta pra minha mão, não busca? Coloca um Pokémon básico. Isso. Penelope. Volta. O Manaf. Desce o Manaf de novo. E pronto. Já ajuda, né? Bastante. Então, beleza. Agora eu bato no Sableye. Tchau, Sableye. E agora ele não leva três. Ele leva no máximo Charizard aqui. E pronto. Aí, tá aí a finalidade da Penelope. Que eu fiquei me perguntando várias e várias vezes o porquê da Penelope no deck. Tá aí respondido o porquê da Penelope no deck. Pra voltar pra essas jogadas aqui que a gente pode fazer. Porque, lembrando, a Penelope só volta Pokémon básico, tá? Ela não volta Pokémon de evolução. Então, ela não volta Pidiot, ou Charizard, enfim. Vamos lá. Outro Conf. Ele quitou. Ele não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Se não... Cara, se a Penelope não vem na minha cabeça, já era, mano. Já era. Beleza. Primeiro vídeo gravado. Mostrando como o deck funciona. Bora pro próximo. Vamos pro último duelo aqui do vídeo. Vamos ver se a gente consegue achar alguém pra gente detonar aqui com o nosso Charizard. Carlosé. Ok, vamos batalhar contra o Carlosé. Entendeu? Acho que é brasileiro. Só pode. Vamos escolher cara, porque sempre dá cara quando a gente escolhe. Como eu falei, deu cara, viu? Sim, eu vou primeiro. Ó, o Milzinho no primeiro turno. Só quero ver. Por favor, não seja Lost Box. Não é mais um duelo gigante. Olha. Passive e vem no primeiro turno. Já tá valendo, já. Cara, podia puxar uma energia, né? Me ajudaria bastante. Apesar que como eu comecei, o Greninja não bate no primeiro turno dele. Então, eu já tô tranquilo também. Se é que ele tem Greninja. Então, beleza. Vai lá. O Carlosé não quer jogar, então... Vamos, Carlos. Bora? Ok, deu ok. Palkia. Hum. Ok, deck de Palkia. Tudo bem, né? Vamos trazer aqui um Mil e um PJ. O triste é que eu não tenho como trocar, né? Os Pokémons aqui, mas... Vou fazer o quê? Eu só posso passar o turno mesmo. Vai. Só vai. Vai, Carlos. Saturino. Que bom que eu não enchi meu campo, então. Que aí não mandou de base meus Pokémons. Fijibax. Ok. Outra Boela. Manaf. De base. Greninja. Vai puxar o Greninja. Eu preciso de uma Manaf urgente, que senão eu vou me lascar. Próximo turno, provavelmente, ele vai fazer, né? Descartou energia brilhante. E passou o turno. Ok. Ok. Vamos fazer o seguinte. Arvin. Ultra Bola. E você? Porque sim. Vamos puxar aqui. Descarta você e descarta você. Não gostaria de descartar você, mas vai ter que ser. Vou trazer o Pidiot. Vamos evoluir o Pidiot primeiro. Beleza? Com o Pidiot a gente pode puxar outro Doce Raro. E evoluir o Charmande ali da frente. Então vem a Doce Raro. E agora a gente evolui o Charmande ali da frente. A gente vai agora usar a habilidade dele e pegar... Três energias. Não, só duas mesmo. Pra gente poder bater. A gente vai ligar aqui o Cinturão. E a gente vai bater 210 aqui no Pauquia. Ah, mas o Greninja pode bater lá no fundo. Ah, mas ele vai matar só o Mil. Então, tanto faz. Descartou a energia e puxou. Xempau. Bolaninho. Dourada, né? Bolaninho. Dourada. E outra. Se ele levar o Mil, eu consigo levar um... Pauquia V.A. Ok. Nossa, ele... Ok. O que ele vai fazer agora? Tô pensando aqui. Ok, vai usar a habilidade. Mas ele só tem duas cartas, né? Ligou os dois pra bater? Só isso? Mas aí eu bato nele e pronto. Acabou. Ok. Eu preciso juntar outro Charizard ali, né? Boss. Tá, eu preciso fazer outro Charizard, senão eu vou me lascar. Vou trazer aqui... Agora não sei se eu pego o Arven. Tem três Arven, né, cara? Vou pegar um Arven. Um Arven aqui eu pego uma Bolaninho e outra Pedra. Por quê? Porque sim. Aqui eu vou usar... Se bem que eu podia trazer um Charmande. Mas ele pode bater, né, no Charmande com o Greninja, né? Cara, eu podia trazer o Entei e equipar uma coisa nele. Tá, vou trazer o Entei. Com o Entei aqui a gente equipa uma das Pedras nele e guarda aqui caso precise. E agora eu vou derrotar o Pau que ia ver, o Astro dele. Cara, é porque esse deck, sendo bem sincero com vocês, ele te dá tantas possibilidades que tem hora que eu bugo no... O que eu tenho que fazer? Porque é tanta possibilidade que o deck faz sozinho que eu fico maluco. Sendo bem sincero. Vai lá, vai puxar duas coisas. Ele não evoluiu indo o Frigibax dele? Será que ele tá sem Irida? Vai descartar a energia. Ele tá tentando buscar a Irida, né? Porque... Achou. Vai pegar o Doce Raro e o Frigibax. Não, ele pegou uma outra bomba, então eu já tenho Doce Raro. Eu vou ler o Brick Scarab lá atrás. Recuperação de energia. Ok. Vai voltar muita energia pra mão. Descartou. Um boss, ok. Pegou quatro energias. Ele quer fazer isso pra poder derrotar, acredito eu, depois o Pidiot. Porque se derrotar o Pidiot, quebra o deck, basicamente. Quatro. Vai tirar três. Pra já derrotar o bicho. Ok. Eu vou botar o Mil na frente. Pra tentar buscar mais coisas. Ok, meu turno. Manaf, ok. Vou usar o Mil. Que aqui a gente tem que fazer... Olha só. Deixa eu ver aqui. Ok, eu vou puxar outra outra bola. Aqui eu poderia buscar um Charmande. Basicamente. Um Charizard, tanto faz. Charmande mesmo. Desceu Charmande, pra gente poder bater depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar uma energia aqui no Mil. Recuar. Botar o Tem na frente. Vou usar a habilidade dele pra puxar mais uma coisa. Ultra bola. Ok. Vou usar a habilidade minha. Pra tá puxando aqui. Cara, dá pra puxar tanta coisa aqui que eu fico meio perdido tem hora, cara. Cara, eu acho que eu vou puxar... O Charizard. Só que eu tô com medo aqui de... De eu me lascar. Eu vou usar a pedra aqui. E buscar... Cara, eu vou pegar o doce raro mesmo. Pode ser que o meu N.T. vá de base. O triste é que se caso ele usar... É, não sei se compensa. Não vou gastar mais nada não. Vai. Como eu falei, o deck dá tanta possibilidade que às vezes nem eu sei o que eu faço. Até a hora que eu me perco. Eu não sei como é que tá a mão do oponente também. O ruim que tá com sete cartas na mão, né? Ele pode já ter como matar de primeira já. Até o Pidiot, inclusive. Por isso que eu pensei... Ah, eu acho que eu vou puxar logo o Charizard e o doce raro. Porque se ele tentar matar o Pidiot ali... Eu já me quebro, então... Outro champau. Descartou dois passivip. Eu pego um Bibarel. Chuto. Ok, Bibarel. Se eu tirar o Black Excalibur dele ali... Eu já tenho um pouco mais de vantagem. Ok. Super frio. Vai ligar... Preciso de mais duas, né? Tá, então ele não mata. Dá 180. Não, 240. Ah, é porque minha fraqueza é água, né? Verdade, eu já tinha esquecido disso. Ok, então... Pidiot pra frente. Mas é bom que a gente tem um Charizard ali já. Então vamos lá, vamos usar o doce raro. Evolui nosso Charizard. Vamos usar o efeito dele. Vamos ligar as nossas energias. Não, vou puxar só duas mesmo. E ligar em mim. Beleza. Eu vou recuar, porque o recuo do Pidiot é zero. Vou botar o bicho aqui na frente. E... Eu vou puxar o Black Excalibur dele. Que aí eu já quebro ele um pouquinho. E aí ele que tomou. Que aí eu já ia quebrar totalmente o combo dele, basicamente. Mas vocês viram aí. Eu dava pra fazer tanta coisa na partida. Vocês que estão assistindo devem ter visto até mais que eu. Que basicamente o deck faz muita coisa. Ele é muito rápido. Se você traz o Pidiot rápido, logo logo você tem muitas escolhas pra você tá fazendo e tá vencendo a partida. Então basicamente esse aqui é o deck, tá? Do William lá. Que vem ser o campeonato regional Charizard sem Arceus. Né? Só com o Pidiot mesmo, Charizard e uma Wild, beleza? Se você gostou desse vídeo, gostou desse deck, bota nos comentários. Ah, eu gostei desse deck, prefiro com Arceus. Pode botar nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Deixa o like nesse vídeo, não esquece. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Bala um sininho aqui embaixo pra não tá perdendo nenhum conteúdo, beleza? Obrigado aí, o Brian, que presta sua continha pra gente estar testando esse deck aí também de Charizard EX, tá? Obrigado aí a galera do chat que tava me ajudando aqui em live a fazer algumas jogadas. Porque tem hora que o bugadinho buga tanto que não consegue fazer. Então muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui, seus cheirosos. É isso aí. Valeu e... Valeu!